Deus dá semente ao que semeia. Eu vim aqui nesse dia de hoje para dizer a você que se você espera grandes colheitas, você precisa fazer grandes semeaduras. Porque o que estarta uma colheita é a semeadura. E muitas vezes nós dizemos assim que estamos esperando por Deus. Mas Deus diz, eu estou esperando por você, esperando você plantar para colher. E eu quero desafiar hoje você abrir portas para alguém. Talvez você possa plantar na vida de uma pessoa que está ao seu lado. Talvez o que você tenha não seja a sua colheita. E se isso não é a sua colheita, é a sua semeadura. Então procure alguém que precisa da quantia que você tem, das portas abertas que você tem, do recurso que você tem para abençoá-los. E você verá em contrapartida a colheita sobrenatural que Deus trará a você. Porque a Bíblia diz em Hebreus que você nunca vai conseguir dar a Deus mais do que Ele trará a você. E que se você der a um irmão o seu amor, o seu carinho, o seu recurso, o seu dinheiro, Deus trará esta mesma semente para você muitas vezes mais. Então eu desafio você esta semana a encontrar alguém e plantar uma semente. E você verá que você terá uma colheita sobrenatural na sua vida. Porque você está ajudando a Deus no trabalho de suprir pessoas aqui. E se você trabalha com Deus, Deus trabalhará com você. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua semana.